Fala rapazada beleza e Neve aqui com mais um vídeo do canal dessa vez estamos aí com um MTA não é um uma gameplay essas paradas assim de rolê em servidores de MTA mas estou aqui no meu serve teste aqui vou estar mostrando um pouquinho do meu trabalho de design que eu sou de um servidor chamado Brasil Vivendo do Ano que eu vou deixar o IPD na descrição quem quiser dar um cola lá vocês vão gostar do servidor então vou estar mostrando um posto da Polícia Militar de Minas Gerais que eu fiz aí né então vamos lá com o vídeo o e o o e o o Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal